É a idolatria, não terá o Deus diante de mim Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidemê Ou Anamia, Misael, Anamia e Cesarias Aqueles três jovens da Babilônia Quando foi colocado diante da estátua de Nabucodonosor E o rei de ódio, se vocês não ajoelharem Eu vou jogá-los na fornalha de fogo Lembram disso? Conhece ou não? Sim Desconhece a passagem? Sim Isso, pode falar, sim Sim E mesmo se não se trota, se pusca para uma casca Você estreia dentro Só que a lei judaica não admite exceção e adoração a Deus Você paga com a vida Você morre, mas não adora a outra Você pode até matar para se salvar Mas para se salvar, você não pode inclinar a diante do Deus Essa é a lei de Moisés Aí os domínios falam, Deus É rei Nós não circunfaremos Se o nosso Deus a quem servimos Ele é poderoso para salvar nessa fornalha Se não, se ele não quiser salvar Não tem problema, você joga Mas por que ele precisa disso? Porque não tem exceção Não tem exceção Então, para todas as regras de exceção Nessa questão da adoração, não tem exceção Deus não abre mão para a idolatria A pessoa morre fiel Mas não adora os deuses No caso dos três jovens E eles foram salvos Mas muitas pessoas morreram Aqui O povo inteiro de Israel Estava adorando Baal Quebrando O primeiro, o segundo, o terceiro mandamento Amém de Deus Tendo outro Deus diante deles Que é em Baal E por que que isso aconteceu? Porque Acabe, nome do rei Perverso Casou Com uma mulher Princesa estrangeira De uma outra linhagem De um outro país Que cultuava o mundo de Deus Ela era profetisa Sacerdotisa E ela traz o culto a Baal E estabelece o culto a Baal Ela era a primeira dama Não tinha essa expressão Mas se fosse hoje Ela seria a primeira dama de Israel Então ela tinha um poder E o que é interessante aqui, irmão O poder dela Era superior ao do marido Ela comandava o marido Ela mandava o marido Hoje não existe mais isso Nenhuma mulher manda mais o marido Amém, irmãs? Amém Só um, mãe Amém, Angela? Amém Amém Mas naquela época Jezabel Ela dominava Acabe E aí não teve jeito, irmãos Ela traz Baal Para Israel E aí Para Competir com Deus Ela vai matando Um por um Dos profetas de Deus A ponto de Aqueles que sobreviveram Ficaram quietinhos Pianinhos Alguns escondidos Guardados Mas não se manifestava Nenhum deles Declarava publicamente A sua profeta A não ser um Elias Era o único Que dizia A sua profeta De Deus mesmo Então ele chegou A tal ponto De pensar que só ele Era crente em Israel Tinha mais Tinha mais Sete mil e cem Além dele Mas Estavam todos com medo Porque Jezabel Em compensação Não Deus não dorme Nem em tosse Que mesmo Ele não tira nem o cuchilinho E não dorme O que que Deus Faz? Deus Fecha Os céus Israel E diz Para Elias Vai lá Fala para Acabe Para Acabe Que Deus Tratava com Acabe Mas quem mandava Era Isabel Fala para Acabe Que não vai chover Aí Elias Foi Acabe Não vai chover Por isso Por isso Por isso Por isso Por isso Por que? Por causa da desobediência Sidonatria Por causa da questão Se afastando de Deus E aí ele sai Vai para o Querite Fica um tempo Lá Deus sustenta Ele sai dali Vai para a terra De Sidon Uma viúva Sustenta Mas aí Deus dá uma ordem Elias Volta Para Acabe Sucedeu Que depois De muitos dias Três anos A palavra do Senhor Vem Elias Então irmão Que tipo de crente É Elias Aquele que se movia Sob a palavra de Deus Então ele ia para lá Vai a Acabe Ele ia Vem para o Ribeiro Ele vinha Agora vai para Sidon Ele ia Volta para Israel Para Acabe Ele vinha Então ele era um cristão Era cristão não Ele era um crente Um fiel Que se movia Debaixo da palavra de Deus Mas lá em Tiago Ele vai dizer Que ele era um homem Sujeito Aos mesmos sentimentos Que nós Não tinha nada De especial Não era insensível Não era super humano Super inteligente Super crente Nada disso Ele era um homem Mas um homem Com muita comunhão Com Deus E Dizão Ao terceiro Dizendo Vai Apresenta-te Acabe E qual que era A situação de Elias Com relação A Acabe A cabeça dele Estava prena Todo mundo Queria A cabeça De Elias No verso Dois Diz Foi-se Elias Mostrar-se a Cabe Apresentar-se a Cabe E a fome Era extrema Em Samaria Nossa Já passou fome Alguma vez Da vida De não ter o que comer Nem no café Nem na manhã Nem no café Eu não faço ideia Do que Ela está aí Diz que não Difícil Nós brasileiros Com uma situação Dessa Pode acontecer Até pode Mas É muito raro Não Teve época Em Israel Teve época Que a fome Era tanta Em Samaria Caso do pecado Como é que as pessoas Sobreviviam Elas comiam Seus próprios Filhos Só que Uma mãe não comia O próprio filho As mães trocavam Meu Deus De filhos Uma levava o bebê Para o outro O outro matava Ela e comia E Para você ter uma ideia Na época de Eliseu Trocavam bebês Crianças Uma Família Comia O filho Bom Eu já li um livro Todo Isso é fato Desespero Quando a pessoa Não tem mais Noção Do certo Errado Aí surge Um instinto De sobrevivência Eu li um livro Chamado Sobrevivente Dos Andes Bom O livro Existe até um filme Uma produção Muito fraquinha Argentina Mas o livro É Estarecedor Um avião Jogador de Rubens Parece um futebol americano Eles caem Na cor de Línea dos Andes Gelo puro Eles eram uruguaios Eles caem Na cordilheira Na queda Do avião No gelo Já morrem Na metade Ali E eram tudo amigos Era um time de futebol Da mesma cidade Que conheciam Desde criança Terceiro Jogavam Um time Junto As famílias Se conheciam Enfim Morrem alguns Começam A contar O que tem de comida Tem de chocolate Algumas vacas Essas coisas de avião Que não consomem Dois, três dias Aí acabou tudo Eles vão resistindo 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 Até que não tem jeito Eles começam A comer uns aos outros Só que eles começam A comer Já contei pra vocês Pegam aquelas partes Da batata da perna Aquela parte gorda Da poupança Vão pegando aquelas partes Tem bastante carne Só que essas partes Acabaram Comendo cru Aí parece Comer braço Mão E a parte mais Desastrosa do filme Do livro É quando acabou Quase tudo Sobrou a sua cabeça O desespero É tão grande Tão grande Tão grande Há lá alguns sobreviventes Que narram isso Que um dos jogadores ali Ele tá tão aéreo Que ele pega a cabeça Do meio do dia De infância A cabeça Ele vai até a fuselagem Do avião Bate assim Não, tudo que quebrou No coco Ele bate assim A cabeça Abre E come os miolos Então você tem uma ideia Do que a fome Faz com uma pessoa Leiam Se vocês conseguirem Achar este livro Uma sobrevivente dos antes Até o governo Acha depois de Quase dois meses Como em carne Eles acham Dois deles saem Morre muita gente Dois deles saem Encontram lá Um vilarejo Avisam o governo O governo vai Encontra aquela cena Macabra Aí o governo Manda Quem mais bonito E tudo ali Ninguém foi condenado Porque é um instinto De sobrevivência E aqui diz Que a fome Era extrema Em Samaria Não dá detalhes Se chegava a isso Mas se você ler O livro dos reis De crônicas Você vai ver Que houve momentos Que o canibalismo Fez parte Da vida Daquelas pessoas Por que irmãos? Tudo por causa Da desobediência A fome Quando vem É terrível Claro que alguns jogadores Não conseguiram comer E morreram de fome Houve muitos que morreram De fome Que não conseguiram comer E aí aqueles que iam morrendo Os que tinham coragem De comer Os que iam morrendo Até que sobrou Uma meia dúzia Lá uns dez De quarenta Cinquenta Que tinham Um avião Uma história assim Para você ver Como que Às vezes o ser humano Ele é difícil E a fome É extrema Extrema Não é aquela fome Mãe Estou com fome Mãe Põe nova comida Não é essa Não é essa fome É uma fome Que vai além Uma fome Que não tem O que comer E aí No verso Três O rei Dá uma ordem Ó Vamos sair Por isso A gente achar água Pelo menos O rei Acabe Vai de um lado E Obadias Que é um mordomo Ele vai Não é Obadias Profeta Ele vai para o outro E quando Obadias Vai para o outro lado No versículo 4 Ele encontra Elias Que está vindo De Sidon Para se apresentar Ao rei Por quê? Porque Deus mandou Se Deus mandou Não vai Amém Amém Mas o rei Queria matá-lo E Deus falou Vai para o rei E aí Ele foi É isso que é interessante Porque você vê Que destruíram E Jesus Exabem as profetas O Senhor Obadias Tomou Cem profetas De cinquenta Cinquenta Escondeu Uma corda E o sustentou Com a bipão Verso 7 E estando Quem fundou Quem fundou Essa escola O profeta Samuel Quem Frequentou Essa escola Saúl Davi Elias Eliseu Muitas pessoas Na Bíblia fala Passaram por Essa escola O chamado Famoso Rancho Dos profetas Conhece Essa expressão? Vem de lá Lá eles aprendiam A lei Estudavam Cultuavam Moravam Buscavam a Deus Tinham revelações Então tinha lá Rancho dos profetas Até um dia Estou fazendo Uma reforma Lá Ampliar o anjo E emprestavam Machado Não sei de quem Perderam o machado Machado Caiu no rio Chamaram o profeta E foi lá Orou E o machado Flutuou Leram essa história? Isso no tempo De Eliseu Pós Elias Possivelmente Obadias Conhecia O anjo Do profeta E conheceu Elias E disse-lhe Eu sou Vai e diz Teu senhor Eis que Elias Está aqui Aí o Baquias Acho estranho Mas espera lá Ele quer te matar Como é que eu vou Chegar lá e dizer Que o senhor Vai lá e diga Que eu estou aqui Isso é coragem Olha o verso 11 Agora dizes tu Vai Diz até o senhor Acabe Eis que aqui Está Elias E no verso 17 Quando Elias Fica cara a cara Com Acabe Olha que interessante E sucedeu Que vendo Acabe Elias Olha só O rei Olhou para ele És tu O perturbador De Israel Que tem pessoa Que não reconhece O erro Ele acha que o errado É sempre o outro Mas aí Elias Da direção De Deus Ele estava ali De paz Da direção De Deus Ele responde A altura Então disse ele Eu não tenho Perturrado Israel Mas tu E a casa De teu pai É você E a tua família É você E teu pai E tua mãe E tua mulher E teus filhos Teus irmãos Todos eles Estão perturbando Por que? Deixaste os mandamentos Do Senhor E seguistes A balaís Ou seja Se estão cultuando Baal Se estão pecando Tia de Deus E nós estamos Nesta situação De miséria Por culpa de ti Ó rei Irmãos A Bíblia diz o que? Que quando o justo Governa O povo Se alegra Diz a palavra Quando o justo Governa O povo Se alegra Só que Acabe Não tinha Nada de justo Acabe Era um rei perverso Acabe Era um rei idólatra Acabe Era um rei Dominado Pela princesa Pela rainha Jezabel Idólatra Profetiza de Baal Acabe Não tinha Compromisso Com Deus Acabe Era um rei Desviado Sem visão Sem direção E por causa Dele Toda a nação De Israel Estava perecendo Hoje não é muito Diferente Quando um líder Erra Todo o povo Que está abaixo Sofre pelo pecado Do líder Aqui Não foi diferente E o que que Deus Diz Diz o texto Aqui no versículo 20 Aliás 19 Perdão Acabe E faz um desafio Mas esse desafio É para entender Na presença De Deus Não é um desafio Irresponsável Não é Uma arrogância De Elias Não E que dizendo Agora pois Manda Ao rei Reunir-se A mim Todo Israel No monte Carmelo Como também Os quatro Os cento e cinquenta Profetas de Baal E os quatro Cento e profetas De Azera Que comem Da mesa De irmão Esses caras Frequentavam o trono Esses camaradas Moravam no palácio Esses camaradas Estavam em direção Estavam em conselho Para o rei Acabe E a rei Jezabel Oitocentos e cinquenta Sandiçugas Idólatras Fazendo Israel Pecar e desviar Do caminho do Senhor Elias falou Pegue os oitocentos e cinquenta Que comem Na mesa de Jezabel E vão encontrar comigo Num monte de Carmelo E quantos iriam com Elias? Só ele Um Contra oitocentos e cinquenta profetas É pouco que é mais, irmãos Mas por que ele fez isso? Porque Deus estava com Elias Amém Ele estava debaixo De uma palavra de Deus Isso aqui se chama Coragem Coragem Eu até citei de manhã Para você que não vê Uma coisa é eu ter coragem Outra coisa é eu tentar a Deus Eu citei aqui O caso de um testemunho Que eu vi num livro Que até o missionário Tiago Baixou o livro No grupo da igreja Então se você quiser ler o livro Está lá no grupo da igreja Vai ser a quarta dimensão Neste livro Um acontecimento na Coreia Três jovens Ou quatro jovens Vão de menino para três Saem do culto Vão voltando para casa Choveu a noite e a manhã inteira O rio lá na Coreia Transbordou Não dava para passar Cobriu a ponte E o que elas fizeram Abriram a palavra e leram Que Pedro andou Sobre as águas E elas disseram Deus de Pedro É o nosso Deus Fizeram oração E tentaram atravessar Andando a pé O rio coreano lá Resultado As três morreram Afogadas Isso não é coragem Isso é tentar a Deus É se colocar Numa situação de perigo Sem necessidade Esperando que Deus Venha correr E socorrer Não veio Não veio Quando o diabo Encontra com Jesus O diabo faz uma proposta Para ele Leva ele Ao pináculo do templo Mostra os reinos Do mundo Não, não Pegue para que ele Pule De ponta cabeça Se tu és filho de Deus Pule daqui agora Porque está escrito A teu respeito Que o Senhor Dará ordem A seus anjos E eles susterão Para que não tropeces E está escrito mesmo Jesus falou Não tentarás O Senhor Teu Deus Elias aqui Não está sendo irresponsável Ele está desafiando 850 profetas Porque ele está Debaixo Na direção de Deus E se eu Ou você Se nós Estivermos Debaixo Da direção De Deus Irmãos Não há desafios Que nós não Possamos superar Porque Deus Garante A nossa vitória Glória a Deus E se eu Lembra o que nós cantamos? Se eu passar pelo fogo Não temerei Não cantamos Hoje aqui Já Cantamos Se eu passar pelo fogo Não temerei Mas isso De baixa Direção Não é Na tentação A Deus Não é Na irresponsabilidade Não é Na arrogância Isso é coragem Isso é ousadia Isso é compromisso E aí Elias topou De Isabel Também Aliás Acabe topou De Isabel Também No versículo 22 Ele diz Aliás Perdão 21 Então Elias Chegou a todo O povo E disse Até quando Coxeareis Entre dois Pensamentos O que é coxear Entre dois Pensamentos? Ficar em dúvida Ficar em dúvida Ora vai Ora não vai Ora vem Ora não vem Sirva a Deus Ou sirva a Baal Fico ou vou Ele estava O povo estava Dividido Claro que havia Ali Um processo Desencadeado Pelo rei Pela rainha De Isabel Para que o povo Abandonasse a Deus E aí Então no verso 22 Então disse Ele diz ao povo Só eu Fiquei Por profeta De Isabel E os profetas De Baal São 450 homens Fora Os profetas De Azera 850 homens Irmãos Todo mundo Do monte O povo Da região Tudo lá Deus E aí O que acontece Eles começaram A aclamar Versículo 26 E tomaram O bezerro Que lhes deram E o prepararam Colocaram Lá no altar Levantaram O altar De pedra Colocaram o bezerro A lenha E invocaram O nome de Baal Desde manhã Até ao meio Dia Dizendo Ah Baal Responde-nos Porém Nem havia Voz Nem Quem Respondesse E saltavam Sobre o altar Que se tinha feito Um pulava Do lado Pulava Do outro Corria Para lá Corria Para cá Gritavam Verso 27 Segundo Ao meio Dia Elias Olvava Dele Dizia Clame Altavosses Porque ele é um Deus Pode ser Que esteja Falando Ou Que tenha Alguma coisa Que fazer Ou Que entende Alguma viagem Porventura Dorme Então Elias Começa a zombar Dos profetas Ele está dormindo Ele foi viajar Ele está falando Alguém grita mais Eles gritavam Gritavam Até me apelaram Eles pegaram Facas E aí começaram A retalhar-se Abrir cortes Nos seus corpos Que é uma coisa Que Deus Não simpatiza muito Começaram a se ferir Sangue Jorrava Imagina Oito Cento e cinquenta Homens se cortando Sangue Para todo lado E Elias Lá Só olhando E zombando E o povo Todo mundo Lá Na plateia E Deus Só olhando É de si Verso Vinte e nove Sucedeu no passado Meio dia Profetizaram eles Até que O fé De manjar E oferecer Respondendo Não houve voz Nem resposta Nem atenção Alguma Meio dia Agora É a presa de Elias Bom Não precisa correr Para ter pressa Tem a de Deus Sabe que Deus está com ele E diz aqui no verso Trinta Elias disse ao povo Chegai-los a mim Todo o povo Chegou a ele E aí foi aquele Que eu destaquei de manhã A primeira coisa Que Elias faz Não é orar A primeira coisa Que Elias vai fazer Não que é importante Que foi a mensagem De manhã O título Da mensagem Restaurou O altar Porque Os profetas Eles armaram O altar Colocaram O animal O bezerro Lenha Tal Fabricicularam O altar Bagunçaram Derrubaram tudo Ficou Descangalhado E o que é O altar O altar É um lugar De sacrifício O altar É um lugar De adoração O altar É um lugar De encontro Com Deus E Elias Entendi Que cadê Deus manifestar Tua graça O teu poder A primeira coisa Que ele fazia Antes de orar Era restaurar O altar O que é restaurar O altar É verificar Se alguma coisa Poderia impedir A manifestação De Deus Tinha alguma coisa Quebrada Alguma coisa Estava faltando O altar Estava Quebrado Estava Quebrado Quebrado E altar Quebrado Deus não Manifesta É preciso Que o altar Esteja inteiro Comprado Restaurado Transformado E aí Eu falei Que Elias Ele faz O que? Ele junta Verso 31 Elias tomou Doze pedras Doze Doze pedras Que é o que faltava Para completar Aquele altar Que era também As mesmas A mesma quantidade Cada uma Das tribos De Israel Simbolizando Deus não queria Ninguém de fora Mas também Nenhuma pedra Poderia se catar E a pergunta Que eu fiz de manhã Para os irmãos Que estavam aqui Qual é a pedra Que está faltando No nosso altar? Aí eu citei Algumas pedras Que podem faltar Muitas vezes Para nós Que vejam Nesse correr Do dia a dia Nesses embates Da vida Nas circunstâncias Nos relacionamentos No trabalho Na escola Em casa Família Pressão Tudo Nós vamos Nos desgastando Pedras Vão ficando No caminho Valor Valores Vão sendo perdidos Lembra daquela mulher Na parábola Que ela perde Uma dracma Era um valor Ela perdeu Dentro de casa E nós vamos Perdendo E aí pedras Que é possível Se perder A pedra Do amor Será Que no nosso altar Tem a pedra Do amor? Outra pedra É a pedra Do perdão Imagina um altar Onde não há perdão Um altar Onde não há amor Como Jesus Como Jesus diz A igreja De Éfeso Lembra Depois Onde caíste Pratica Primeiras obras Porque esqueceste O teu A igreja De Éfeso Perdeu A pedra Do amor Ela tinha tudo Mas faltava aquela A pedra Da oração Ele foi restaurando A pedra A pedra Da dedicação A Deus A pedra Da submissão A pedra Da fidelidade Muitas vezes É colocado em E essa Estava faltando Lá mesmo O povo Estava Bandeando A pedra Da comunhão Da consagração A pedra Da confiança A pedra Da renúncia A pedra Da gratidão A Deus Por tudo Que Ele já Tem feito E nós cantamos Aqui Por tudo Que tem De feito E a pedra Da oração Então A pergunta Do culto De manhã Foi Verifique Faça uma análise No teu altar Pastor O que é O altar hoje É a minha vida Tua vida Aqui está O altar do Senhor Aqui está O templo do Senhor Você é O templo do Espírito Santo de Deus Faça um check-up Se há alguma coisa Para ser restaurado Restaure E viva O melhor de Deus Para você Restaurar Antes da oração A pedra O que é